Música Você que quer um carro utilitário, um zero emplacado, quer pegar um carro semi novo pra não ter dor de cabeça, um carro tá lindo Lindo, é um 2011, 2011, fino trato, novo, novo, 5.000 km Ele tem 6.000 km, né? Esse carro tá, como se não me engano, 11.000 km 11.000 Capota Marítima, Santo Antônio Tudo, tudo, carro que olha lá, certo, olha, muito, muito bonito mesmo, já com o CD acoplado no painel, tudo, olha, um carro, você que tá procurando uma ideia, uma adventure, certo, uma estrada de vento, é este aqui Quanto, Ferreira? Este carro aqui, vamos fazer ele, preço redondo, pra levar de 48 por 45 mil reais Negociação especial, gente, é um zero emplacado É, Marechal Fernando Peixoto? 3.333 Telefone? 32.13.15.15 Lembrando você que todos os carros aqui da Fiat Florença são periciados, ou seja, você tem certeza de um excelente negócio Vem pra cá Tchau, 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 tchau Obrigado.